Oh, Robson, o que você tá fazendo com essas caretas esquisitas aí? Hahaha, engraçado. Pra fazer a thumb pro próximo vídeo. Qual vídeo? Aquele que a gente vai soltar na terça-feira, quando começa mais um Lock News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. Qualquer coisa. E já que o negócio é mostrar as caras, algumas terças-feiras atrás, tivemos uma notícia a respeito de uns modelos 3D divulgados pelo youtuber MorslawisDead, que revelaram a aparência das novas Intel Arc, e agora ele resolveu mostrar fotos reais, supostamente de um exemplar pré-produção com 512 EUs. A placa da foto tem visual praticamente idêntico à imagem renderizada que foi divulgada anteriormente, ostentando o sistema de refrigeração com duas fãs, carcaça de alumínio e dissipador mais longo do que o PCB. Apesar do padrão PC Express 5.0 introduzir novos conectores de força, o exemplar em questão utiliza os bons e velhos Minifit JR de 6 e 8 pinos, nos quais já estamos habituados. Além disso, foi liberado também um render que mostra a pequena ORC de entrada, que deve vir com 128 EUs, 4 ou 8 GB de memória GDDR6 e apenas 75 watts de TDP, dispensando o conector de força extra. As Intel Arc eram esperadas para a primeira metade de 2022, aí depois passou lá para o meio de 2022 e agora a previsão é de novo para o começo de 2022. Parece que nem o Raja sabe quando que seus ORCs vão sair de Yogrimar. E por falar em criaturas fantásticas, mas se tua criatura fantástica favorita não é um ORC, mas sim a Fênix, de acordo com o Matthew Smith, que é o cara que mantém a data base de GPUs do Tech Power Up e do GPU-Z, parece que a tal GPU Ampere GA-103, cuja existência foi considerada por alguns rumores, porém, sem qualquer evidência, agora ressurgiu das cinzas e supostamente deve vir para os notebooks. De acordo com o Matthew, ele encontrou a informação no PCI Device ID Database, onde uma pessoa com o nick de Feint Show fez uma entrada de um codinome, GN20E8, que logo foi atualizado para GA-103, e ao ser questionado se ele sabia o nome comercial do dispositivo, a resposta veio certeira, GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, o que seria uma novidade interessante, afinal, essa seria a primeira GeForce Ti High-End para o mercado bobo. E para adicionar um pouco mais de dúvida ao rumor, o leaker Copi7ekimi postou no Twitter que talvez essa placa seja 3090M. Nomenclaturas à parte, o que vocês acham de uma placa desse calibre sair para os notebooks? Será que ela minera bem? Será que é a próxima GPU que vai sair do forno do Jensen? Deixa aí nos comentários. E por falar em forno, segundo o nosso leaker favorito do mundo digital, o Greymon 55, a AMD que deve estar com uma nave quentinha lá. Não, não é uma 6900XT com cooler blower. Pois de acordo com o tweet do Digimon, fizeram um tape-out de uma GPU de próxima geração. O tape-out é quando o design de chip foi finalizado, e as primeiras unidades estão retornando da fábrica para o laboratório. Não foi especificado qual a GPU que saiu do papel, porém pode ser a nave 31, que segundo apontam os rumores, deve ser a primeira GPU para uso em mineração. E talvez uns joguinhos. Só talvez. A primeira é usar chiplets com dies fabricados em 5 e 6 nanômetros. Caso você não saiba o que é chiplets, é basicamente o que a gente vê nos Ryzen e Threadripper, mas agora com placas de vídeo. Ah, mas então logo a gente vai ter uma GPU nova no mercado, né? Não exatamente. Como disse agora, a tal GPU está em fase de testes, onde os engenheiros vão ver se não tem nenhum bug bizarro do hardware, e se tudo correr bem, vai mais um ano até isso chegar ao mercado, ou seja, só no último trimestre de 2022. Pensando bem, é bom que vai demorar o lançamento. Pelo menos você pode passar um tempo aí minerando com a sua GPU, caso você tenha uma. E aí você consegue comprar essa placa no lançamento, que promete ser um lançamento bem quente. E por falar em lançamentos quentes, No próximo dia 4, a Intel finalmente deve lançar os seus novos processadores de codename Alderlick, que, como todos vocês já sabem de outras terças-feiras, promete ser um lançamento quente, tanto do ponto de vista da temperatura, quanto do desempenho. E sim, literalmente, essas duas coisas devem andar de mãos dadas nos novos modelos. Para essa geração, a Intel optou por mudar a nomenclatura de alguns parâmetros, como o TDP e o PL2, onde o primeiro virou o Processor Base Power, ou PBP, que é a dissipação térmica média do processador, rodando um teste de estresse enquanto trabalhando no clock básico. E o PL2, que virou Maximum Turbo Power, ou MTP, que é a dissipação máxima sustentada do processador, limitada por parâmetros como corrente e temperatura. Tá, mas aí você me pergunta, qual é a implicação desse blá 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 todo? Boa pergunta. Ao rodar um benchmark como o Cinebench R20, um 12900K apresentou ganho de desempenho de 36%, com o MTP ativado em relação ao PBP. O 12700K, 30%, e o 12600K registrou o menor ganho, porém, ainda assim, teve um incremento de 10%. Cabe lembrar que o PBP de todos esses modelos é de 125 watts, variando o MTP, onde o do 12900K é de 241 watts, o do 12700K é de 190 watts, e o do 12600K é de 150 watts. Com tantas siglas, ganho disso, ganho daquilo, eu só queria saber uma coisa sobre esses processadores. Se o Waterpillar dá conta? Não, 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 não. Quantos watts ele consome pra rodar essa mensagem do nosso anunciante? Tchau, tchau, tchau. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é a hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que o Facebook, que acabou de entrar no Meta. E a notícia é literalmente essa. O tio Zuki anunciou que o Facebook, como empresa matriz da rede social homônima, Instagram, óculos e WhatsApp, não existe mais, e agora deve se chamar Meta. A troca de nome veio após diversas polêmicas e denúncias de ex-funcionários a respeito de ações da companhia no combate à disseminação de fake news e discurso de ódio, sendo mais específico na falta de ação. Agora o Mark Zuckerberg tá aí dizendo que a Meta é uma empresa de tecnologia social que constrói tecnologias para conectar. Agora o que eu quero saber é o seguinte, em relação à violação de privacidade dos usuários dos seus serviços, agora que eles chegaram na Meta, eles vão dobrar a Meta? Ou eles vão deixar a Meta em aberto? Deixa aí nos comentários. Mas se sua meta de vida é ganhar na Lambuja, aquela skin cara do CSGO, acho melhor segurar a ganância, pois segundo a Malwarebytes, tem golpe novo na praça. A Caller disse que é meio que uma versão digital do velho golpe do bilhete premiado, funciona da seguinte maneira. Um sujeito aleatório entra em contato com a vítima por meio do chat da Steam, dizendo ter uma faca ou skin que ele não precisa e que ele está disposto a presenteá-lo, mandando um link para a pessoa, no qual abre uma réplica exata do marketplace da Steam. Aí é só a vítima pôr os dados lá e já era a tua conta. Perdeu o prebói. É aquela velha máxima sendo levada ao extremo. Todo dia acordam um esperto e um besta. No meio do caminho eles se encontram e acaba dando negócio. O problema é que dessa vez o negócio é um golpe mesmo. Só que besta em um bom sentido são as novas memórias DDR5 da Kingston. Sim, o fabricante anunciou sua nova linha Fury Beast DDR5, que devem ser compatíveis com os novos Alder Lake, sendo oferecida em módulos de 16GB ou kits de 32GB, em velocidades que vão de 4.800 megatransfers por segundo até os 5.200 megatransfers por segundo. Ou bom e velho 4.800 MHz ou 5.200 MHz. A única coisa que faltou ali, não sei se vocês perceberam, mas é um pouquinho de RGB. Mas eu tenho certeza que eles já estão trabalhando para resolver esse grave problema. Conforme o lançamento de Battlefield 2042 vem chegando, as diferenças entre a versão de PC e console começam a aparecer. No caso, o PlayStation 5 e o Xbox Series X ou S não terão suporte ao modo de 120 FPS, supostamente por um limite de hardware. E o PS4 e o Xbox One terão um multiplayer limitado a 32 players por time, também por causa do mesmo motivo. O lançamento de Battlefield 2042 será no dia 19 de novembro. Porque o que tem faltado e ainda não se sabe se vai ter solução são os jogadores. Sim, os jogadores de New World, aquele MMO da Amazon famoso por fritar umas VGA's por aí. Segundo as estatísticas da Steam, o jogo tem amargado uma queda de uns 135 mil jogadores por semana. Mas ainda não se sabe se é por conta do hype inicial já ter passado, de bugs no jogo, falta de conteúdo ou o excesso de GPUs mortos. A verdade é que todos estão abandonando o novo mundo digital e voltando para o velho mundo real. E pelo jeito, não é só aqui no estúdio do Lock News que recebemos uma visitinha dos chineses. Afinal, a Epic Games declarou, sem motivo aparente, o fim do Fortnite na China, onde os servidores serão desligados no dia 15 de novembro. Aparentemente, tem relação com o governo chinês querendo limitar a jogatinha das crianças e adolescentes. Mas se além do velho mundo, você é da velha guarda, então tem uma boa notícia. Afinal, parece que a ID Software e a Zenimax estão contratando profissionais nas áreas de animação e artes para trabalhar em um game de tiro em primeira pessoa, icônico de longa data e com elementos de sci-fi e fantasia, o que dentre as franquias dessas empresas, o Quake se enquadra bem. As vagas foram anunciadas recentemente, então não criem expectativas sobre a divulgação do suposto novo Quake para breve, pois ainda deve ter muito chão para queimar até isso ficar pronto. Não, não, não vou fazer essa piada. Faz aí. Não, não dá. Faz, pô. Não, não, Dimon, que não... Depois o povo me crucifica. Crucifica nada. Você sabe qual que é o jogo favorito do pato? Qual? Não faço a mínima ideia. O Quake, porque ele faz quack, quack, quack. O Quake, porque ele faz quack, quack, quack. Parece que as coisas não andam muito bem no desenvolvimento de GTA 6. Ao menos é o que afirma o jornalista Chris Cripsom, sei lá como é que fala o nome dele, que diz que esse é o projeto mais caótico da Rockstar desde a sua criação, também definindo o desenvolvimento do jogo como uma grande bagunça. Só que o que dá vontade de queimar e exorcizar é o fanatismo de fanboys mal amados da Sony, que estão xingando muito nas interwebs e abrindo queixas no reclame aqui contra a sua empresa do coração. O motivo? Consoles apresentando problemas? Não. Comprei um PS5 e recebi um tijolo? Também não. A choradeira é por conta do porte para PC de jogos que antes eram exclusivos dos consoles da Sony. Sim, é por causa do God of War. Segundo o reclame aqui, houve aumento de 31,6% nas reclamações e de 373,6% nos acessos na terceira semana de outubro em relação ao período anterior. Onde boa parte desses são os chorões, que com esse ataque de pelanca podem estar até comprometendo o atendimento à resolução das pessoas cujas queixas são legítimas. E vocês, o que acharam da migração? Acharam que foi uma apunhalada nas costas dos fanboys da Sony? Ou já estão pensando como vão comprar a sua encomenda do navio? Afinal, o jogo está vindo para PC. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas que quem, quem, quem? Haha, os miné não foram os mineradores. Dessa vez, as fabricantes de GPU foram mais rápidas que os mineradores. Vocês já sabem exatamente para quê. Pois é, as notícias vindas lá da Europa não são nada animadoras. Certamente aqueles que já batem ponto aqui todas as terças-feiras já têm conhecimento do relatório do 3D Center, onde eles monitoram semanalmente o preço das placas de vídeo em diversas lojas da Alemanha e Áustria para, posteriormente, compilarem um comparativo em relação às semanas anteriores. Aconteceu que, nessa última semana, tanto as placas da AMD quanto as da Nvidia sofreram aumentos e leve piora na disponibilidade das placas, onde as Raiden estão sendo vendidas praticamente pelo dobro do preço sugerido e as Nvidia por um pequeno ágio de 88%, bem menos do que 100% de ágio. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Pelo visto, o sonho da VGA própria está se tornando uma realidade cada vez mais distante para o trabalhador brasileiro. Aliás, parece que até para o trabalhador alemão, né? Aparentemente, não valeu muito a pena sair do novo mundo digital e voltar para o velho mundo real. Exceto por uma razão. Essa é a dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a RX 6900 XT Red Devil. Ela está custando 9.999 na terabyte. Então, corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever no canal e acima dos comentários. Mas não vai fazer a besteira de perder essa promoção. E por falar em besteira, se você acha que a coisa mais monstruosa criada a levar o nome da cidade de Turim foi o Fiat S76 de 1913, a famosa besta de Turim, com o seu motor 4 cilindros de 28,4 litros. Imagina eles pagando combustível hoje. Talvez seja necessário rever alguns conceitos, pois a AMD parece estar preparando um competidor à altura. Não, eles não estão trabalhando em um carro, mas sim em algo tão monstruoso quanto o antigo Fiat. Segundo os leakers Executable Fix e Greymon 55, o Epic Turim deve vir com um bestial TDP máximo de 600 watts, oferecendo duas configurações possíveis, uma com 192 cores e 384 threads e outra com 256 cores e 512 threads, o que talvez explique essa brutalidade em forma de TDP. Apenas para constar, o Turim deve ser o sucessor do Genoa, que ainda nem sequer foi lançado, devendo ser baseado na arquitetura Zen 5 e ser fabricado no processo de 3 nanômetros da TSMC. Ou seja, antes de 2023, isso não deve virar realidade. Nem vamos falar de preço, porque é até impróprio mencionar preço para essa plataforma. Mas se você acha o preço desses processadores impróprio para o seu bolso, você deveria conferir a dica de games gratuitos da Epic, afinal, eles são de graça e devem se encaixar no seu bolso. Essa semana o jogo é o Raven Colony, que é um jogo cujo objetivo é construir uma corônia em um planeta alienígena, onde até o nome do desenvolvedor é sugestivo, Mothership Entertainment. E se você ainda não pegou o jogo da semana passada, aproveite, pois o Dark Hill Complete Edition só ficará disponível até o dia 4, então corra. Mas antes de correr, já vai fazendo aquecimento, já clica aqui no like e se inscreve no canal para você não perder a correria da próxima semana, que ela vai passar correndo e você nem vai perceber que até essa feira, quando volta mais um Lock News.